Música Fecha, fecha aí, fecha aí, fecha aí, fecha aí, fecha aí Fecha aí, fecha aí Com que direito o senhor chama meu filho de esquisito e de anormal? Ele é esquisito e anormal, por quê? Tá falando com quem, querida? Desculpa, qual o nome? Abençoado aqui Abençoado é você, Arnaldo Abençoado e imprestável aí Está gravado, você não pode negar Buzinou, parou, por quê, Arnaldo? Não preciso nem falar, né, pelo amor de Deus Eu não sei justificar a buzina aqui, nem isso eu vou fazer Não tô entendendo o que tá acontecendo aqui Peraí, o que aconteceu? Sério, mãe de quem? Desculpa Mãe do Felipe Beraldi, você permitiu que isso acontecesse? Eu permiti o quê? Chamar-se ele de esquisito e anormal Imagina, o menino foi um sucesso Ele chamou É eu? Ele, tá gravado Tá gravado Aonde, minha amiga? Chamou, sim Aonde? Chamou Tem testemunha Chamou Rica, o que tá acontecendo aqui? Chamou, sim Chamou Peraí, vamos ver, vamos ver Chamou, chamou Boa, e cadê o vídeo? Cadê? Deus tá vendo os votos das pessoas aqui Então chama ele aqui, chama ele aqui Ele não vai vir aqui porque ele já foi humilhado demais Chega! Não, ele tem direito a voltar aqui, não grita Ninguém está gritando com a senhora, a senhora fica aí tranquila O seu filho se inscreveu no programa Escreveu Pra receber críticas Críticas, não se chamando de anormal e esquisito Arnaldo Não Que isso? Você chamou ele de... Chamou Quem chamou nada Mulher tá viajando, cheirou cola, meu amigo Olha só, eu não chamo ninguém Cheirou cola Você é que tem cara de maconheiro Gente, tá discutindo Desculpa Tá discutindo demais Na boa, senhora Desculpa A senhora falou A plateia não tem nada a ver com isso Nem o pessoal de casa O programa tem que continuar, desculpa Tem um monte de gente que se inscreve no site E quer se apresentar aqui Vai continuar nada, velho Vai continuar nada Bom, a partir do momento que uma pessoa se inscreve no programa Tem que estar aberta a receber críticas e elogios Então se você vier Vai mais de quem, gente? Para de andar de mim, p*** Ah, c*** Ô, André Eu não falei nada disso Do que essa louca falou Quero que ela aprove Eles estão gravando isso Que vai fazer chavoy com a minha cara, né? Tem problema que eu já tenho testado de maluco Eu tô um tarja preta mesmo, tá?